A gente observa que no momento em que ele despenca de uma altura de 4 metros, ele é socorrido por pessoas que estavam no local, que ficaram bastante assustadas com tudo aquilo que aconteceu. A suspeita da polícia, Manu, é que ele subiu no telhado do vizinho para fazer um reparo e teria encostado no padrão de energia elétrica. Neste momento, ele levou essa descarga elétrica e despencou dessa altura de 4 metros. Ele chegou a ser socorrido, levado para o Hospital de Urgências da região noroeste aqui da capital, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso aconteceu no setor Morada do Sol. Inclusive, a PM, a Polícia Militar do Estado de Goiás, enviou uma nota de pesar lamentando o que aconteceu porque o sargento, o Adriano, ele era lotado no 13º Batalhão, tinha uma carreira brilhante ainda pela frente e acabou morrendo tragicamente depois de levar essa descarga elétrica. E é sobre esse assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, destacar. Nós estamos aqui no Batalhão dos Bombeiros para dar dicas de como evitar tragédias como esta, que se tornaram comuns nos últimos meses. Manu? É, isso é muito perigoso, né, Douglas? E sempre tem a pessoa que gosta de fazer algum tipo de reparo em casa, então a gente vai trazer essa prestação de serviço, claro, lamentando profundamente a morte deste policial militar, como o Douglas disse, né? Tinha uma carreira muito promissora, mas infelizmente uma fatalidade. E aí a gente vai trazer uma prestação de serviço e um alerta com a orientação dos bombeiros daqui a pouquinho, então. Douglas, obrigada, viu, pela participação ao vivo conosco. As imagens são impressionantes, né? Do momento em que ele despenca de cima do telhado, imagina só, subiu para fazer um reparo. Quantas pessoas não fazem isso, né? Vou arrumar algo em cima do telhado, vou arrumar alguma coisa aqui no jardim, e aí de repente acaba levando um choque ou simplesmente a queda de cima do telhado. Isso realmente é muito perigoso, são os acidentes domésticos que acontecem com frequência e que matam. Por mais que a gente não acredite que seja assim, mas isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina.